Bom dia, meus amores! Gente, bom dia, não, boa tarde, já é finalzinho de tarde. Estava ali dentro numa maior discussão com o Tonho. O Tonho quer fazer tudo descabeçado, não adianta falar. Eu falo com ele as coisas. Ô, Tonho, você pegou um monte de tangerina, largou umas três tangerinas aqui no chão? Ô, gente, o Tonho, de vez de deixar pra se preocupar das coisas na hora de fazer, o Tonho tá falando negócio de frango, que é o que eu tô falando de frango o tempo inteiro, o dia e noite falando de frango. Aí agora tá falando ali pra me fazer conta, pra me pegar o calculador e fazer conta ali. Quanto que sai? Comprando um frango a dez reais pra revender, que ele pode vender melhor. Eu falei, Tonho, aonde você vai achar um frango inteiro a dez reais? Ele acha que vai achar um frango inteirão a dez reais, quinze. Nem de dez, nem de quinze você consegue comprar um frango por dez nem quinze reais. Porque um frango, se você for comprar inteiro, ele vem sempre com alguma sujeira, algum pescoço, pé, cabeça, tudo, pra você pegar e fazer assado. Aí o Tonho fica o tempo inteiro falando pra mim fazer as contas. Aí ele tá falando pra gente sair, olha só, sair de Friburgo, ir lá no caminho do Rio de Janeiro, comprar frango mais barato, não consigo botar na cabeça dele, porque se a gente sair de Friburgo, ir de caminho daqui pro Rio de Janeiro, pra comprar galinha, pra ele vender a galinha, pra galinha comprar frango e ter um preço bom do frango, é... vai gastar gasolina e não vai ter lucro nenhum no frango, não adianta, não bota na cabeça dele. Aí eu tava ali falando pra ele assim, ô Tonho, pelo jeito que você tá querendo fazer o negócio aí, pelo jeito que você tá querendo vender essas galinhas, querendo vender galinha também a preço de banana, não pode. Você tem que fazer, você deve fazer as coisas com planejamento, não adianta você querer fazer, pra agradar o cliente, pra vender um troço barato demais, e também dar prejuízo. Só que eu falei com ele, sabe o quê? Sabe o que eu falei com ele ali agora? Já é de tarde. Falei com ele, ô Tonho, sinceramente, se for gastar gasolina, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lá, vamos supor, se eu gastar 200 reais de gasolina pra ir, porque dá lá de Friburgo. Friburgo, São Gonçalo, é longe? Pra comprar frango? Uma hora e meia, eu sei, mas com... Então, que eu tô falando com eles aqui, com certeza. Tá três horinhas de viagem e de volta. Três horinhas de viagem e de volta, mas... Ah, porque passei ali, amor. Ah, tá. Mas o é... Ah, amor. Mas ninguém consegue convencer o Tonho. O Tonho tá querendo perder dinheiro. Falei com ele, se ele quiser perder dinheiro, eu tô fora. Tô fora mesmo, que eu não tô aí pra gente doida. Querendo ir lá, ele pediu pra dar uma pausa, meus amor, peraí. A única coisa que o Tonho não tá entendendo aqui, o Tonho tá falando, aproveita e dá um passeio. Só que se ele quiser montar um comércio, eu falei com ele uma coisa. Tonho, deixa eu falar só um negócio aqui. Porque o Tonho é muito cabeça dura, meus amor. Eu falei com o Tonho que se ele colocar, no começo, o frango a 30 reais, que ele tá querendo vender, que a mãe dele falou que é 30 reais, o frango assado, eu duvido. Não deve ser 30 reais, não, porque em lugar nenhum, o frango é 30 reais. Aqui em São Paulo, que a carne é muito mais barata, o frango não é 30 reais, o frango assado. A mãe do Tonho falou que é 30 reais. Eu falei, não deve ser não, Tonho. 30 reais não é. Porque se for 30, sai muito mais barato que qualquer carne. A pessoa aí, a pessoa, a pessoa, qualquer pessoa aí, vai querer deixar de fazer carne nos domingos que comprar só frango, não existe. Pode ser. Ela falou que é, eu achei que não é não. Aí, Tonho quer sair de Friburgo pra ir lá pra São Gonçalo comprar galinha. Eu falei, então tá. Então vai fazer o seguinte, se gastar 200 reais pra ir lá em São Gonçalo, você já inclui na despesa do frango, tá? Porque o Tonho não raciocina, vamos supor, eu vou gastar o dinheiro da gasolina, depois ele vai esquecer desse dinheiro que gastou da gasolina e vai fazer o frango barato pros outros e a gente perde o dinheiro. o Tonho não tá vendo que nós estamos perdendo, não adianta. Vamos supor, mesmo que eu gaste, mesmo que eu gaste, ué, vai perder dinheiro então, vai fazer comércio pra vender e o Tonho se não vigiar ele, dá tudo pros outros, dá as coisas pros outros pra agradar, o negócio dele é vender. Lembra as empadas quando nós fazíamos lá em Rio das Oças? Tinha vez que o Tonho tava vendendo, eu vendendo quatro empadas por 10 reais. a empada era 3 reais cada empada. Ele abaixava 50 centavos de cada uma, vendia quatro por 10, fazia promoção, se os outros chorar um pouquinho com ele, ele vai cinco por 10, então aí não adianta. Falei com ele, se você quer ganhar, você vai montar um comércio pra você ganhar, não exageradamente, mas você tem que lucrar alguma coisa, senão vai dar uma trabalheira na gente e nós não vamos ganhar um centavo. Aí no caso, o Tonho tá querendo ir lá pra Rio, pra estrada do Rio de Janeiro comprar galinha, mas tá um reboliço esse negócio do frango com o Tonho desde o dia que ele falou com vocês, nós falamos dele montar o frango assado, ele só tá falando coisa pra gente perder, só com conversa pra gente perder, que vai pegar e vai botar isso e vai coisa e quer o que cada frango com mais de dois quilos e não sei mais o que, falei, olha Tonho, sinceramente, se for assim, se for assim, não vai dar certo, não dá certo e não adianta não, não adianta que você não bota na cabeça dele não, se for pra perder dinheiro, se for pra perder dinheiro, falei com ele, tô fora, se for pra fazer troço pra ele pegar, porque se a gente for lá, ele falou, você compra umas roupas, eu falei, eu lá sua mulher que tá comprando roupa todo dia, eu não, aí você vai pra lá, eu falei, ah, o Friburgo tem um monte de loja boa, quando eu estiver lá eu vou mostrar pra vocês, um monte de loja com roupa boa, com preço ótimo, eu vou sair de Friburgo pra ir pra estrada do Rio comprar roupa, por quê? Falei, não, a única coisa assim, é de decoração, de loja, que cá pra Rir das Oças pro lado de cá é mais em conta, mas as lojinhas que tem roupa barata em Rir das Oças, ali tudo tem em Friburgo, lá em Friburgo tem roupa, loja de roupa dessa, lá no Friburgo, eu falei, eu não, você vai montar o comércio, aí vai nessa, que eu vou passear, esse dinheiro já fica perdido, se você vai sair pra comprar frango, você vai comprar frango, não é pra passear, agora ele tá lá, fazendo conta, você tá fazendo conta aí, Toy? Tá fazendo conta, falou que vai trazer conta pra vocês verem, ele tá achando que nós temos que gastar aí 300 reais de gasolina, de combustível, sair de Friburgo, gastar uma dinheirão, uma pra ir buscar frango, eu falei com o Toy pra ele não fazer assim, porque vamos supor, se ele começar, vender o frango por 30 reais, depois ele não acha, não dá pra viajar pra buscar frango, ele não vai achar frango barato assim de novo, e vai aumentar o frango de repente, todo mundo vai parar de comprar e não compra mais, tem gente que é assim, se começar a vender, tá um precinho bom, um precinho acessível, que todo mundo consegue, de repente a pessoa aumenta, todo mundo cai fora, todo mundo vai caindo fora, falei com ele, não, você tem que manter o padrão, você já procura frango que você sabe que toda vez que você precisar, você vai comprar com aquele fornecedor, que é pra não ter problema, compara o preço que as outras pessoas estão vendendo pra você igualar, comprar o melhor possível pra você igualar o preço das pessoas que já vendem frango assado, agora o Tonho tá querendo vender, eu já conheço o Tonho já, tá meus amores, sei que vocês vão falar nesse vídeo aí, mas eu já conheço já, ele quer é vender e dar as coisas pros outros, aí não tem condição, ele tá num bate-boca a mais de hora que esse negócio de frango hoje, hoje o Tonho tá atacado no frango, falando de frango o dia inteiro, aí já tá aqui, ele tá somando lá, diz que vai trazer a soma que vocês verem, querendo desbancar, desbancar de Friburgo, lá não sei pra onde, pra ir buscar frango lá longe, lá não sei aonde, aí eu falei, eu quero ver semana que não der pra gente buscar não sei aonde, o que você vai fazer, você vai ficar sem vender frango ou vai aumentar o frango de repente pro pessoal parar de comprar de vez? Falei com ele, tem que ter planejamento, eu tipo assim, eu não sou, eu não sei muitas coisas de administração, mas, eu entendo assim, eu entendo que você tem que comprar um frango bom, com tamanho bom, e procurar mesmo que seja mais caro um bocadinho o frango, não tem problema, é comprar um frango grande, um frango bom, e igualar o preço mais ou menos de todo mundo, que o diferencial vai ser na brasa, igual eu falei, um frango bem temperado, agora, o Ton querendo sair dando as coisas, não vai dar certo isso não, aí eu falei, se você que já quiser, se você já quiser fazer desse jeito aí, se você comprar, for lá, não sei para onde, comprar, mas em conta, eu acho que granja também, é bom, lá para o lado de Friburgo, naquelas roças lá, tem granja, que muita gente compra frango na granja, é bem mais fresquinho ainda, só que tem uma coisa, ele vai ter que saber onde que vai comprar no lugar, para não ficar mudando de preço do frango, que as pessoas não gostam, que aí eu não gosto também, você chega assim, está comprando muito bem, daqui a pouco você chega, o negócio, vamos supor, é R$30,40, aí daqui a pouco a pessoa sobe para R$50, a pessoa, você aborrece e não compra mais, deixa ele fazer a conta ali que ele já vende, deixa eu dar uma pausa aqui, frango, olha, o Ton está fazendo as contas com vocês aí, ele fez uma mesa ali no meu negócio de manicura, ele fez uma mesa ali, ele está fazendo as contas, ele está fazendo uma matemática ali, uma matemática, bom, ele é bom nas contas, olha, tipo assim, eu tenho 20 frangos, supondo que a gente lá vai pagar R$10 cada frango, eu vou lá, eu vou comprar 20 frangos e dá R$200, certo, a R$10 cada um, mas é um exemplo que você está dando, é um exemplo, eu vou pagar, aí, supondo, a Lange de Burgo, é, R$20 um frango inteiro, R$20 um frango inteiro, eu vou pagar R$400, eu estou, aí, calma aí, deixa eu ver aqui, se eu tenho um raciocínio errado aqui, se eu tenho 20 frangos, a R$10 eu vou ganhar, vou pagar R$200, e, para mim viajar, eu vou gastar R$200 para viajar, certo, aí, eu vendendo 20 frangos a R$40, eu vou faturar R$800, certo, R$800, desses R$800, eu tirei R$200 da despesa para ir lá, buscar o frango, certo, tirei, supondo assim, um saco de carvão daquele, de grandão assim, acho que é R$30, aquele grandão assim, comprar R$100, supondo R$100 de carvão, é mais lucro você viajar, do que você comprar na cidade, porque você compra na cidade, 20 frangos a R$500, vai sobrar o quê? Nada. Quanto você vai pagar o frango? Tipo assim, você comprando o frango a R$20, vai sobrar o quê? R$100 para você, de lucro. Você pagando R$10 no frango, você vai tirar os R$200 da viagem, menos R$100 do carvão, R$100 do carvão, não, isso aqui é só do frango, né, da viagem? É, R$100 do carvão, é. R$100 do carvão, que foi a viagem, aí você já perdeu ali, você já tem ali, menos R$200, vai sobrar R$600, desses R$600, aí você vai tirar o carvão, né, vai tirar o carvão, você vai tirar, mas você inclui tudo, a embalagem, mais R$100 do carvão, mais R$20 do carvão, mais R$30 do carvão, mais pra frente, agora eu vou ter aqui, aí na próxima remessa, você vai comprar R$40 do carvão, R$400, e você está ganhando uma margem de lucro, bem melhor do que você comprar, ele pagando R$20 do carvão, na cidade, onde você morre. Aí a despesa, você botou a viagem, o frango, eu estou falando de vendendo R$40 frango, você tem que botar a embalagem, a embalagem, você vai ficar achando agora a perda, a embalagem, a embalagem, a gente pode comprar lá perto também, que lá é um comércio grande, as embalagens, com preço mais acessível. Eu quero saber de despesa, quanto que vai gastar? R$200. Só R$200? R$200 da viagem, tirando a viagem. E mais, tipo assim, R$300. Então, eu quero saber de tudo, vamos supor, de tudo que vai gastar desse R$800, que vai ganhar, se vender R$40 frango. Se vender R$20 frango, eu vou vender o frango a R$40, R$20 frango dá R$800? Isso aí. Então? R$800, vou tirar R$600 da viagem. R$600? É, R$200 da viagem, vou tirar os, vou tirar os R$200 que eu gastei do frango. R$200 mais R$200? R$400. R$100. Mais R$100 do carvão? R$500. Estou ganhando quanto? R$300. Ah, coitado. Ele está achando que está ganhando R$300. Ele não está colocando, porque quando você faz um comércio, você coloca até a tua mão de obra, se você não sabe. Ou você vai trabalhar de graça. Vai sobrar R$300. e você não está colocando nem frango que você tem que comprar mais, frango que você tem que repor. Então, você vai gastar esse aqui, você não vai... Quando ele vai sobrar R$200? Nossa, mãe, vê aí, meu amor, eu não sei. o Tony falou que vai sobrar dessa compra toda se ele vender esse frango todo R$200, você não consegue nem comprar frango de novo. Aí você... Nem frango de novo, ele não está contando com tempero, ele não está contando com trabalho, ele não está contando com embalagem, não está contando com a farofa, que nós vamos botar a maonese. É. Eu não sei fazer conta, não. Mas tem alguma coisa que não está batendo, nós vamos ter que pedir alguém que entende para ver isso para a gente. porque não pode sobrar ele vendendo... Ele vendendo... É 20 ou 40 frangos? 20 frangos a R$40, dá R$800. Então, você vendendo 20 frangos, você vai praticamente ficar sem mercado, sem dinheiro para comprar o próximo frango. Como assim? É. Porque você não vai lucrar, então, nada? Você só vai ficar trocando figurinha? Se vai sobrar R$300, não estou nem botando R$200. Se você... Eu não posso comprar, ao invés de comprar 20... Não, eu vou fazer dessa conta, Tony. Eu boto 30 frangos. Está entendendo, meus amores? Ele falou que de tudo isso aí sobra R$300. Não pode nem comprar mais frango, não tem mercadoria. R$200, vai ser R$300. Aí tira desses R$300, mais R$100 para botar o quê? Mais R$10 para R$10. Mas aí você está trocando mesmo figurinha, não vai ter lucro de nada. Ou é porque você gastou esse dinheiro da viagem, sobrou R$300. O meu lucro, sobrou R$300. Então, o meu lucro que eu ganhei na primeira, eu invisto na segunda. Então, mas o seu lucro... Mas se só sobrou R$300, meus amores, me ajuda aí. R$300, então, esses R$300, eu invisto... Como você vai investir em quem então? Em frango, em mais frango. Cai o quê? Eu vou aumentar a minha produção com esse dinheiro que sobrou. Ai, ai. Ai, ai. Me ajuda aí, meus amores, porque eu não entendo dessa forma, não. Eu não entendo dessa forma, não. Mas o Tonho está falando que é assim. Ele vai vender os frangos, vai pegar o dinheiro e vai ficar sem dinheiro nenhum. Vai vender 20 frangos e não vai sobrar dinheiro nenhum que ele tem que comprar o frango para a próxima semana. Então, eu não estou entendendo. Então, meus amores, pelo amor de Deus. Vai tirar ali, amor. Vai tirar ali o que você gastou na semana passada de frango. Você vai tirar ali, ó, dos 600. Você vai tirar os 200 que você gastou semana passada. Você vai tirar os 200 e vai botar no lugar, ó. Semana aqui, ó. Essa semana eu gastei 100. Ah, o dinheiro que você ganhou essa semana aqui, você vai botar no lugar do que você gastou semana passada. aí daqui para frente você vai botar o tiro girando. Aí, na próxima semana, na próxima semana só sobrou 300 reais. Ele não vai ter um tostão nem para comprar o cigarro que ele puma. Vai sobrar 300 reais. Ele vai comprar de galinha de novo, vai comprar o carvão. Não vai sobrar um real. Meus amor, o Tonho foi lá dentro fazer as contas de novo. Então, eu acho que a gente não sabe. Eu não entendo mesmo. mas pelo que eu estou vendo, assim, por cima, por alto, assim, ele vai, tipo, trocar figurinha. Ele vai comprar o frango. Parece que ele vai comprar o frango, vai assar, vai entregar, vai entregar e não vai ter lucro, não vai ter nada. Ele está lá somando coisas. Então, ele precisa urgente de alguém que entenda alguma coisa, assim, de administração, de lucro. A pessoa que entende desse negócio da parte de lucro, como que ele tem que comprar? Eu falei para ele fazer um curso no Sebrae. Eu falei que o Sebrae ajuda as pessoas que estão começando o negócio. Eu acho que dá certo. Tonho, vai no Sebrae. A gente vai ver o lucro. Eu acho que o Sebrae... A gente vai ver o lucro na segunda. Sabe por quê? Porque, olha aqui, a primeira, a gente vai comprar o isopor. São 100 caixinhas, são 100 tampinhas daquela. Não é caro aquele isopor você comprando no mercado grande, assim, no caso, assim. Não é caro. Não é caro aquele isopor. A sacola também não é caro. Não, nós fizemos essas contas todas sem contar com o isopor ainda. Não somamos o isopor, não vai sobrar quase nada. Esse tal de isopor, nós não falamos de embalagem. Com 100 reais? Com 100 reais, você consegue comprar, Roberto? O isopor, a sacola, os legumes. Eu, sinceramente, estou achando que nós vamos trocar figurinhas. Não vai não, cara. Vai bater tudo. Ele pode até vender tudo, agora não vai ver dinheiro nunca. Porque vai pegar o dinheiro que pegar, ele vai gastar tudo, não vai sobrar nada. Que negócio, que comércio é esse que você vende? 20 frangos não fica com uns tostão. Claro que o primeiro ingrediente é o investimento. Não dá pra tirar. Não dá pra tirar muita coisa. mas ele tá falando de comprar a conta. Ele botou só 20 frangos. O primeiro investimento, a gente sabe que a gente, você não, você custa pegar ele de volta. Eu tô falando que margem de lucro eu não vi nenhum. Não vi nada. Ele vai ficar trocando figurinha. Ele fazia isso com as empadas. Vindia as empadas. Vindia. Chegava na hora eu falava, eu não entendo muito não, mas eu falava assim, é assim, Gastou 20 reais, você tem que ganhar 40. Você gastou 20 reais, pelo menos pra não perder. Eu sei que é ter mais um pouquinho a margem de lucro, é ter um pouquinho mais. Mas eu sempre falei, pelo menos o dobro. Porque se não tiver o dobro, não compensa fazer. Vai ser uma gastação de dinheiro, eu tô em dano as coisas. os outros choravam um bocadinho, dois pegam, abaixam até 10 reais do frango. 150, você consegue fazer um mercado comprando isopor. Porque na primeira semana a gente vai comprar sem isopor. A gente só vai ter 20 frangos. nós fizemos essa conta aí e não botamos embalagem não, meu filho. Embalagem, então eu tô botando agora. Então tá bom. 150, mercado e embalagem. Mas amor, deixa aí um conselho pra nós. O vídeo tá ficando longo, o Tom agora tá fazendo. mercado e embalagem, 150 dá. É, eu tô aí. 150, também. Ele tá, ele tá, tá na soma aíada. Espera aí, fica aí um pouquinho, meu amor, que vai na soma aí que é que vocês escutam. Meus amor, já vou terminar o vídeo, ele já vem com a conta ali, ó, ó, ele vem de novo. Fala ali, amor, porque o vídeo tá ficando grandão, aí eu termino. O pessoal não vai querer ficar ouvindo aqui muito tempo? Agora ele já foi fazer outra soma, diz que agora vai dar certo. olha só, olha só a barata. Primeira semana, viajei, né? Gastei 200 reais, fui lá e comprei 20 frangos a 10 reais, e ganhei 20 frangos a 10 reais. 200 reais. Sim, frango, 200 reais, viagem, 200 reais, certo? É um total de 400 reais. Mais, 100 reais de carbão, aí é 500. mais 150 do mercado, 650, de 800. 150, soba 150 reais. 150 reais. e desse 150 reais, eu invisto, a próxima semana, mais 10 frangos, mais, 10 frangos, que no caso vai dar 100 reais, certo? eu tô com 50 reais de início de lucro. Entenderam, meus amor? Ele vai fazer o frango, vai ganhar 50 reais de lucro, de vender nesses frangos, com essa trabalheira toda. Mas, na semana seguinte, esses 10 frangos aqui, que eu vesti, 10 frangos, ó, aí eu boto, 10, vezes, 10 vezes 40, que dá? Dá quanto? 10 vezes 40, dá 400. Sobrei no lucro. Eu não tô vendo vantagem nenhuma, nessas contas que ele tá fazendo, não. Tô vendo vantagem nenhuma, mas ele tá falando que tem, então tá bom. Deixa nos comentários aí, meus amor, qual o passo que ele deveria tomar. Eu acho que devia procurar o Sebrae pra fazer isso, porque pra dar essa trabalheira toda, e chegar no final do dia, você só ir lá e comprar o frango, fazer frango de novo, não ter margem de lucro, nenhum, não compensa, não. Não sei como é que é feito isso, não. Tá? Vejo pra vocês, meus amor, até o próximo vídeo. O Tony tá aí nessa aí, vamos ver, vamos ver como é que vai ficar isso. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.